Bom dia, meus amores! Gente, hoje minha casa tá um caos. Ontem foi o feriado, né? De terça-feira e hoje ficou essa bigunça e eu vou mostrar pra vocês no detalhe a bagunça. Mas a poeira tá aqui, tá mato! Viu? A cozinha tá assim, o fogão tá mega sujo, porque eu limpei ele só ontem. Olha isso! Olha, gente! Que brilheza! Brilhadeira! Brilhoso! Gente, essa misturinha que eu faço com aquela agulha quentinha é a melhor do planeta pra limpar, viu? Fica tudo... Olha o meu ralinho brilhando! Fica tudo muito limpinho! A mesa também tá daquele estado de poeira, ó! Ó! Poeirinha! De um dia por outro já dá uma poeirinha, né, gente? Tá pouco, mas... Ó! E olha aqui fora o que eu tô fazendo! Essas roupas, gente! Aquelas roupas que a gente não pode bater na máquina. Então eu só passo no sabão aqui na máquina, que é roupa nova, né? Essa aqui não! Porque é roupa escura que eu tô lavando. Isso aqui é tudo roupa de lavar na mão, tá? E olha aqui fora! Bem aqui atrasada com o almoço, eu vou colocar a carne unida aqui, ó! Pra fritar e enquanto ela frita, eu vou passar só um paninho pela cozinha mesmo, sabe? Cebola... A gente não sei se vocês fazem o seguinte em casa também, mas eu faço assim, logo quando a carne chega, o meu esposo chega com as carnes, eu separo o tanto que eu vou fazer, né, pra cada refeição. Então, meus amores, olha a minha batatinha com a carne moída! Quem ama batatinha com carne moída? Me conta aqui nos comentários, porque eu sou a louca da batatinha com carne moída. Esse aqui eu tô fritando o alho e a cebola, vou fazer uma verdurinha aqui que vocês vão achar um pouco diferente, tá? Mas eu amo chuchu com berinjela e berinjela com repolho roxo também fica muito bom! Só que eu, gente, ralei o chuchu, vou mostrar pra vocês, no detalhe. A parte aqui do ralo, grossa, por quê? A berinjela cozinha muito mais rápido que o chuchuzinho, né? Só que esse aqui é tchum-tchum-ri, tá vendo? Aí você pega... Oi, paz deus, paz deus, os crianças chegaram! Com a cara de cansada, faz cara de cansada aqui, Pedro. Esse aqui, gente, é o tempero do chefe, ele é maravilhoso! Então, meus amores, comidinha ficou pronta, olha... Isso! É a carninha moída com a batata, hum... Se você ama carninha moída com a batata, me conta nos comentários igual eu. O chuchu, gente, com a berinjela também, que eu amo. Gente, berinjela com repolho roxo fica divino, eu vou fazer pra vocês. O feijãozinho e o arrozinho, gente, que é de ontem, tá? Como eu disse, eu não vou mostrar pra vocês, eu colocando mesa, tá? Que ele tá mega atrasado. E daqui a pouco eu volto na minha rotina, varrendo casa, passando pano, lavando lá fora, estendendo roupa, enxaguando aquelas roupas junto com vocês. Tá bom a varreção aí? Tá gostando? Ah, nós também tá na cozinha! Tá arrumando cozinha, menina trabalhadeira! Gente, nem conto! Olha, respira! E meu quartinho ficou limpinho assim. Olha o brilho, não tá focando por causa do sol, gente. Cozinha. A Ana hoje deu show na cozinha. Olha, brilhou tudo, menina! Parabéns! Ficou até parecendo que foi a mamãe que limpou. Olha! Tudo brilhando! Gente, eu voltei agora. Daquela hora que eu saí à tarde pro poço. Já são dez pra oito da noite. E eu vim adiantar o almoço e eu falei com vocês que eu ia adiantar junto com vocês. Vocês lembram? Então, eu vou afogar o arroz, gente, que agora, olha, que delícia! Já soquei meu alhozinho, ó. Bem gotosinho. Agora eu vou pôr ele ali pra afogar. Eu arrumei um ângulo aqui legal em cima da pia, gente, ó. Dá pra vocês verem tudinho que eu tô fazendo. A gordura já tá bem quente. Ó, quatro ovos, uma xícara de açúcar. A receita, gente, pede duas, tá? Mas eu nunca coloco duas. Por quê? Porque fica muito doce. Aí você mistura o açúcar com os ovos. E agora eu vou colocar uma xícara de nescau também, tá? Eu gosto de usar nescau, gente, no bolo de chocolate. Por quê? Porque ele fica bem pretinho. Aí depois que eu pôs isso aqui, eu vou colocar a água fervente. Mais um pouquinho. A água fervente aqui, ó, agora. E o trigo também. E o bicarbonato também. Só que o bicarbonato é só uma colherzinha de café dessa aqui, ó. Bem pequena, tá? Sabe aquela de café menor? Porque pelo menos eu tenho uma maior e tenho uma menor. Ó, você não precisa colocar ela muito cheia, tá? Senão você vai ficar com gosto de bicarbonato forte. Ó. Ó, em vez de eu untar com farinha de trigo, eu untei também com nescau. Minha água já ferveu. Deixa eu misturar o arroz aqui. Tipo, sabe? Fazer tudo assim um dia antes, porque amanhã, deixar tudo pra amanhã é muito ruim. E são duas xícaras de farinha de trigo, tá? Aqui, ó. Uma. Essa farinha minha, gente, ela tem fermento. Mas eu sou a louca do fermento, então eu vou colocar mais fermento nela. Vou colocar. E essa colher, ela vai entrar aqui dentro. Uma colher de sopa. O chocolate mais gostoso que eu faço, porque ele é úmido. Não, Minto, tem um outro que eu sempre faço ele, mas ele é massa de cupcake. Que, gente, ó, de água fervendo. Só que eu tô achando que vai ser pequeno, ó. Agora eu vou colocar esse feijãozinho aqui, juntinho com vocês, tá? Acho que eu não vou colocar todo, não, gente, porque vai ser muito. Porque eu acho que eu ainda tenho feijão cozido ali, mas esse feijão aqui vai ser todo que eu vou fazer com o pezinho, sabe? Porque eu tô com muita vontade de comer. Então, eu vou fazer ele. Gente, isso aqui é pica, o bacon e fala. Esse trepé meu tá meio doidão, sabe? Tá me cortando. O bacon já tá fritinho. Agora eu vou colocar uma cebola aqui. Gente, eu pedi meu esposo pra trazer ele um pouco de calabeça pra mim, só que ele trouxe aquele um pouco de fritar e eu não sei se eu coloco. Eu acho que eu não vou colocar. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, pra baixar o fogo, que ele tá agarrando. Ui! O feijão também eu não vou deixar ele cozinhar muito. É só... É, que depois eu ponho o pezinho lá pra pegar gosto, né? Os pezinhos estão aqui, gente. Aqui tem dois quilos de pezinho. Parece que não, mas tem porque tá na água. Eu pusei ele aqui, gente, no vinagre. Agora eu vou escorrer. E vou ensinar pra vocês o que que eu faço. Como é que eu faço pra limpar esse pezinho? Com fubá, gente. É, eu limpo com fubá. Depois do vinagre, agora eu vou limpar um por um com fubá. Deixa eu ver aqui, ó. Joga aqui. Sem dó. Tá vendo? E aí eu vou esfregando, 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 esfregando. Eu faço isso, gente, com frango também. Depois vocês vão ver quando eu limpar. Como é que fica tudo tão limpinho. Fica um franguinho assim pra vocês verem com fubá. E depois eu ainda laço com o vinagre nele, tá? Tá, cozinado. Ai, gente, só viver esse pezinho aqui cru, minha boca já enche de água. Eu amo carne de porco. Eu tenho carne de porco ali também, gente, mas eu esqueci de descongelar, esqueci de descongelar a linguiça. Olha, gente, como meus pezinhos ficaram limpinhos, ó, nos cantinhos das unhas, ó, tudo limpinho, viu? E vou confundar. Agora eu vou refogar eles pra jantar pra manhã. Eu vou colocar aqui o óleo. Gente, eu sou péssima pra gravar sozinha. Mas nessa hora eu não quero mais nada com a dureza, né? O alho. E agora eu vou deixar esse alho frisar. E vou colocar colorau da alheira, que vai ficar tudo vermelhinho. Gente, você nunca usou colorau da alheira e tá perdendo tempo. Usa. É muito bom. Um pouquinho de corante. Tá perdendo tempo pra gravar sozinha, gente. E agora eu vou colocar o pezinho, senão pode queimar. Meus amores, olha isso. O meu pezinho já fritou. Eu acabei de desligar o fogo agora. O feijão também, gente, já cozinhou. O arroz tá pré-cozido. Então, o beiquinho também já fritou. Então, tá tudo já encaminhado pra manhã. Esses são os temperos da alheira que eu vou usar, ó. Molho, shimichurri, shimichurri, molho de alho com ervas finas e molho inglês. E aqui tá o bolo lindo de bonito. Tá quase frio já. Daqui a pouco eu vou colocar ele ali na boleira, né? Por causa das formiguinhas, né? Elas atacam. E é isso. Gente, eu só quis pra mostrar pra vocês a gordurinha lá, ó. O fundinho da panela, pra mostrar que eu fritei muito. Porque eu não gosto de... Dele sem fritar. E amanhã eu vou pôr ele pra cozinhar junto com o feijão. Pra pegar um gostinho e vou refogar novamente. Agora eu vou tampar essa panela. E vou comer alguma coisa, porque eu sou filha de Deus, né? E vou descansar, porque amanhã fogão limpinho. Cozinha também limpinha pra amanhã. Então é isso, meus amores. Eu tô muito cansada. Mas é gratificante, né? Que amanhã a família fica elogiando. Todo mundo falando que a comidinha tá boa. A amiga, então, ama a minha comidinha. Fala que é comidinha de mãe. Então, boa noite. Eu tô com soninho. Desculpa, gente. Eu só tô caçada. E amanhã eu continuo o vlog. Beijo. E uma ótima noite.